Bom dia, Vanderlei. Bom dia, Carlinhos. Bom dia, Cezinha. Bom dia, Cristiano. Bom dia aí a todos os ouvintes da Rádio Municipalista. E também para o nosso amigo lá, o Kleber Novelli, do Estação Notícia. Cristiano, nós estamos com bastante trabalho essa semana. Semana passada também foi uma semana bastante pegada. Vai chegando o final do ano, a gente quer deixar a cidade limpa, deixar a cidade bonita, com as florzinhas bem cuidadas. E esse sol que pegou nesses últimos dias também, as plantas sofrem bastante. E a nossa equipe da Semotran continuamos fazendo o trabalho de pintura de solo, plaqueamento. Tem um trabalho bastante difícil também, porque você tem que manter as avenidas, as ruas principais da cidade sempre bem sinalizadas. E também essa semana, nós iniciamos o trabalho lá na Alcide Soares, que liga Botucatua, Rio Bonito, Alvarado da Barra, Porto Saide, Mina. É bom também aproveitar aqui o espaço, pedir para vocês aí, salientar para os motoristas que estarão acessando ainda essa semana Ainda aí o bairro do Rio Bonito, Porto Saide, Alvarado da Barra e Mina, para tomar cuidado, que a equipe tem bastante homens da nossa equipe da zeladoria trabalhando ali Com o apoio da Guarda Civil Municipal, com o apoio da Polícia Militar. Então a gente tem essa semana inteira ainda aí até sexta-feira, para continuar trabalhando ali na primeira etapa na Alcide Soares, Que é roçar toda a beirada ali, está muito alto o mato. Nesse tempo é difícil de conservar ali as laterais ali da pista da Alcide Soares ali bem limpa, Mas estamos lá com mais de 30 pessoas trabalhando lá. Também a nossa equipe aqui da cidade, continuamos com a parte de poda de árvore, de retirada, fazendo avaliação das árvores aí que pode ter um risco de queda. E também a gente não para de pedir e falar com a população de Botucatua para manter os seus imóveis limpos, Cristiano. Manter os terrenos, suas casas aí que estão para alugar, desde as incorporadoras, imobiliária. O intuito da prefeitura, através do nosso prefeito Pardini, não é multar ninguém na cidade. O nosso intuito é que as pessoas mantenham suas propriedades limpas, porque aí nós vamos investir, a prefeitura vai limpar as propriedades que são públicas. Isso é mais importante para nós. Então, deixar o recado aí, vamos todos nós lutar contra a dengue, pode passar por um risco grande, por causa de chuva e sol. Isso é bastante propício para o mosquito aí, para a larva do mosquito da dengue. Então, vamos pedir a colaboração da população aí, que não deixe águas limpas, acumuladas, nem calha, ralo, nem nas casas aí que fica aí para alugar, abandonada aí ou abandonada com água dentro de vaso, né? Manter sempre os vasos de flor bem visturiado para também não acumular água limpa ali para juntar a larva do mosquito da dengue. Todos nós juntos contra a dengue, eu sei que a gente vai vencer ela mais um ano e o começo do ano é mais crítico em relação ao mosquito da dengue. E a dengue é uma doença que mata. Então, por essa semana é isso, que Deus abençoe a todos aí e vamos junto.